Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui em mais um vídeo para abrir baús numa conta de um inscrito O John Rock, se eu não me engano, ele já passou aqui pelo canal, então tá salvado o John Moleque, sempre cola nas lives e se você não cola nas lives ainda, link na descrição aí Twitch.tv barra canal VGames, cola lá, a gente sempre joga, zoa E é muito engraçado, muita zoeira Então o John falou, mano, eu tenho alguns baúzinhos lá pra você Tem um baúzinho mágico aí que você leva a sorte, tem um baúzinho lendário Vamos ver o que você consegue lá de bom pra mim E ele também, vamos ver o que ele tem Só falta o mago elétrico pra ele também, igual eu Então a gente vai ver se a gente consegue esse mago elétrico pra ele aqui hoje Vamos começar pelo baú de ourinho aqui, porque provavelmente nunca vem nada no baú de ouro, né? Beleza Baú de ouro nada de bom Vamos usar aqui no baú Também não vai ter nada de bom, nunca tem, né? Mais uma aqui Show de bola Vamos abrir o baú da coroa Também completamos aí o baú do clã Tá, vem um baby dragon, tá? Que merda Eu só tirei, até hoje eu só tirei uma vez lendária nesses baús, mano, que foi no baú da coroa Se você já tirou Então vamos agora abrir aqui o baú do clã, vamos ver o que tem de bom aqui pra nós Se você já ganhou alguma lendária no baú de prata No baú de prata eu acho muito difícil, mano Se você ganhou no baú de ouro ou no baú da coroa, comenta aí pra eu saber Porque até hoje eu só ganhei uma lendária no baú da coroa Tá até no meu Instagram, se você quiser seguir lá também, aproveite Canal V Games, é nóis Mano, é muito, muito difícil, mano E se eu tirasse uma lendáriazinha aqui pra ele Eu poderia tirar, né, mano? Podia vir uma... Eu acho que vai vir lendária, véi Mano, se vier lendária, se vier lendária E se vier o mago elétrico Eu fico pelado, véi Tá, não veio, que pena Quase veio, mano Ele me escutou, ele me escutou cinquenta por cento Ele veio o mago, só faltou ele ser elétrico, tá ligado? Vamos doar aqui, ó Tem que doar, John Vamos doar aqui pro John, já que a gente não anda no saco também Então foi, viu? Vamos agora aqui para o baú mágico Que eu também tenho muita sorte em baús mágicos, tá? Ouro Bárbaros de elite, que são uma caeta muito forte Que provavelmente vai ser nerfado em breve Né? Temos aqui gigante real Temos aqui... Não vai vir lendária nesse baú Tá, beleza Não vai vir lendária nesse baú Uma bruxinha Mas, em compensação, agora teremos uma lendária, galera É agora que eu cruzo os dedos e torço pra sair a benção do mago elétrico, mano Mago elétrico Se você vier pra mim Não, se você vier agora Eu prometo que eu... Que eu faço o quê, galera? Um sorteio de gemas? Ou eu fico pelado? Não sei, vou pensar Vamos ver o que a gente vai... Vamos ver se a gente vai tirar, né? Depois se eu tirar, aí a gente vê o que eu faço Vai Vai, moleque Vem, mago elétrico Vem, mago elétrico Vem, mago elétrico Vem, vem Aí, ó Agora me escutou a outra metade, ó Num baú veio o mago Na outra parte veio o Spark, que é elétrico Pô, tinha que vir os dois juntos, né, leque? Aí você me lasca, mano Vamos fazer uma batalhazinha aqui pro John Ele que tem esse deck aqui, ó Princesa Mineiro Gigante Bárbaros Lenhador Tronco Não, lenhador não Tronco Bárbaro de Elite Horda de Servos E Zap Vamos fazer uma batalhazinha aqui pra ele Só pra agregar valor ao vídeo, né? Porque vocês sabem que sempre quando eu entro na conta de um inscrito aqui Ainda mais que é o John, né? Pô, o John é, pô, a parceira do canal Já sabe que eu vou perder pra ele mesmo Então tamo junto Vamos ver aqui o que o cara vai começar Eu não vi quanto que é o custo médio do... Do deck do John, mano Mas eu acho que o deck dele é bem parecido com o deck que eu uso, tá, galera? Então por isso que eu vou... Ó, o deck do cara é Bárbaro de Elite, mano Pô, 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 pô Ó, vou jogar Horda de Servos aqui porque eu preciso cicar a porra do meu deck Beleza Nossa, que delícia Ele jogou Bolha de Fogo, mano Beleza, pai Vem, vem mais um pouquinho, vem mais um pouquinho Isso, moleque Agora nós joga aqui Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai jogar o Mineirão ali, ó Vai jogar junto com a Princesa aqui, ó Hum, ele tem Bárbaro de Elite também Joga Tronco, joga Tronco, joga Tronco Vai Tronco, vai Tronco, vai Tronco, vai Tronco, vai Tronco Vai, 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 vai Vai que vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Ah, desgraça, tá, beleza Beleza Beleza, demos um dano ali Não foi um dano bom Ele tirou muito mais dano da nossa torre do que a gente dá dele É, um deck de, porra, padrão, né, velho Lógico que o cara ia fazer Tá, vamos jogar aqui, ó Vamos deixar ele chegar na nossa torre, não A gente tá em bastante desvantagem aqui Tá, vamos lá O Gigante nível 8 vai dar uns daninhos ali Vai mais uma Vai mais uma Boa, moleque Beleza Conseguimos empatar aí em dano Vamos segurar aqui a parte do Elixir agora Provavelmente ele vai jogar o Gigante Não jogou? Oxi Não entendi Eu não entendi Vamos ver Ele vai segurar Ah, pensei que ele ia segurar a bola de fogo pro Barba de Elite, tá Beleza Se a gente fazer um combo aqui Vamos fazer o nosso combo padrão, velho Pô, padrãozão o combo, tá ligado? Ah lá Deu zap Ele vai jogar Não jogou, tá Beleza A gente vai derrubar aquela torre dele lá, galera Não derrubamos Que pena Tá, beleza Tamo no jogo Tamo no jogo, velho Relaxa Tamo no jogo Vamos aqui, ó Vamos aqui Isso, moleque Vai chegar lá, hein Vai chegar lá, hein Boa, mano Muito boa, velho Quer dizer, nem tão boa agora Vamos aqui Ele vai jogar bola de fogo Beleza Vou deixar ele jogar bola de fogo Jogou um zap A gente joga aqui Joga o mineirão lá na frente Joga aqui Um tronco Que foi bem cagado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, 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 moleque Vai, moleque Vai, moleque Vai, princesinha linda, maravilhosa Por que você não acerta a torre, paixão? Pô, te amo tanto Você faz uma cagada dessa comigo Vamos perder a torre, velho Vamos perder a torre E a gente precisava do mineiro Tá, beleza Vou jogar o tronco aqui Ih, não vai dar tempo Pum Ih Foi uma partida boa, mano Bom jogo Foi uma bela de uma partida, mano Eu pensei que eu ia levar ali no final Mas Infelizmente Pra continuar a saga, né Que eu só perco na conta dos inscritos Só coisa linda Bom, galera Então esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar seu like Se você é novo no canal Não esquece de se inscrever No botão vermelho aí embaixo É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Até o próximo Valeu Fui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau